Galerinha, hoje vai ser, ói, tirando o leite da vaca. É leite do boi, rapaz, que você vai tirar, fala a verdade. Ê, 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 vai começar assim o palavrão, rapaz. Ô, Dandemir, eu tô falando nele, porque o pilil estressado demais, não fala duas palavras. Acima, acima, acima! Não é seis horas da manhã, pô. Não é uma palavrão, não! Eu acordei de quatro horas da manhã, hoje. Acordei de quatro horas da manhã, hoje, preocupado com esse vídeo. O cara vai, vai, vai fazer um negócio. Eita lama da gota, mano. Não, pô, tá barro, tá vendo não? Eita tiro da peixe agora. Tu viu, filho? Tiro da peixe, mano. Tá ficando maluco? Tiro, pô. Os cravos também... Pegando num pau, Leandro. Olha, Dandemir, ele pegando num pau. Ô, meu Deus do céu, ô. Esse conversinha é bonita, você tem? Não, 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 não pode, não é madeira aí, não, mas a gente tá pegando, não? Versinha é bonita. Não, isso aqui é o que? Olha aqui. Vamos pra... Isso aqui é o que? Vamos pra vaca lá, ué. É duas horas pra chegar? É isso, irmão. Eu tô ferreado demais, eu. Ando ligeiro, rapaz. Eu tô ferreado. O quarto dele é pouco. Adianta os... Adianta os passos, rapaz. Olha o outro, cadê ele, irmão? Aham, aqui não, menina. Carreira aqui, que... Não tá ainda à vista. Não dá pra falar direito, não? Toda aí, só de guarda lá. Tá, fica... Tá, fica aqui. Você tá... Eu tô pegando aqui, você tá rindo à vista. Estamos chegando agora no curral. Tirar... Filho vai tirar leite do boi hoje. Vai passar aí na lama. Ô, Jumão. Filho vai tirar leite do boi hoje, né? É. E tu vai ficar aí, é? Pra cá, rapaz. E pra cá, cara. Pra cá. Vai pra ali, perto da vaca, rapaz. Vou mostrar à galera como é que é. Deixa... Dá um espacozinho. Vai, Daniel. Vou botar a vaquinha pra dentro. Encoste mais lá, Tum. Tá ok, irmão. Tem lugar de correndo. Olha. É menos. Olha. Ela tá saindo o cavalo, irmão. É mais que o belito, não. E agora, os peitos da vaca, essa aí, tá cheio, viu? É, já te deu, né, né? Bem já deu, irmão. Os peitos dessa tá cheio de verdade, viu? Vamos ver quem tem uma lente, viu? É, não é? Você rebou a bola. Hoje vai ser a competição de que tem uma lente. Se vai ser jumar vaqueiro ou se vai ser pirilhio. Tá lá no peito? Tá, bichinho. E... O rapaz tá com frescura, com corpô da vaca, rapaz. Bota a cara. Isso é, ó. Isso é bom pra pele. Se fosse mijo, se ela me gaste, eu ia lavar o rosto comigo. Tu ia mesmo? Ia. Mentira. Se ela me gaste, eu ia lavar o rosto comigo. Mentira da peça. É saúde, velho. É saúde, é? É. Mas diz que é bom pra pele, pô. O... É de um babão, hein? Já tem que bater mais de ovo. É. Não é sério. Eu acho que tu... Pra leite, pilho, é mais acostumado a tomar leite. Tomar leite de toda a qualidade, né, pilho? Não, pode dar vaca. Agora, se for pra demorar demais, tirar leite, bota a Daniela pra tirar. Não ia mexer no bicho, não. Não ia ver, não. Agropédio. Vira pra cá, pilho. Pilho, vira pra cá. Vira pra cá. A mão é essa, velho. Você tem que vir pra cá. Não, pô. Mas... O sol tá pra cá, pô. O sol tá pra cá. Ali fica escuro. Ah, sim. Aí, não, hein, pô. Aí, dois bezerros aí, ó. Mamando na vaca. Encheu esse copo já? Ei, fácil não. Fácil não. É, pô. Não dá nada. É, viu? Tirou o leite muito das cabras, viu? Tirou, pô. Era mais novo. Mas por que ele tirou, rapaz? Porque ele fez de cabra. Hein? Isso foi pior que fez de cabra. E pra quem tu sabe, cabra... Leite de enrumento é melhor ainda. É, pô. Não, 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 Danilo. Menino que eu... Oh. Ó, Leandro. Só, Leandro. Que que ele vai ver que é assim, né? Ó. Você é um danado, rapaz. Você é um... Ei. Oxê. Ei. Oh, oh. Tá? Profissional, pô. O homem é profissional. Tira mais pra encher o copo. Oh. Que jeito. Você é a coca, rapaz? Pra pegar aqui direitinho? Ô, ô. Vira pra cá, filho. E esse é a coca aí, rapaz? Pra galera ver. Eu vou pegar a visão mais de... De longe aqui. Opa. Tô tomando um leite. Ei. Oxê. Derramou o copo? Derramou o leite todinho. O leite derramou todinho. O leite que a gente mata. De novo. Olha o vídeo ali. Ô. Ô, ô. Aí. Já? Vamos lá, hein? Vamos lá, vai. Vamos lá. Tomar mais leite. Vai, irmã. Chega e coxiste, mano. Se acolha, aperta aí. Olha. Quem é acostumado... Olha. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aí não... Eita! Puta! Puta! Ei, ei, ei. Não falava não, rapaz. Coisa feia, cara. Eu vou te dar isso, meu irmão. Bora, bora, fô. Foto de Gilmar. É, ó. Pelinho já tá no primeiro copo. Eita bicho arrochado da gota. Agora Pelinho passou meia hora enchendo o copo, então ele tá enchendo dois segundos. Olha pra cá, Pelinho. Todo melado de leite. Olha pra cá. Pés, mas pra cá. Pés, mas chega. Tá ligado. Pés, mas... Olha. Pelinho já tá no primeiro copo, fô. Segundo copo. Competição de quem toma mais leite. Eita, gota serena. Pelinho já é pro segundo, hein? Irmã também. Eita, Pelinho arrochado da gota, hein? Toma leite daqui, hein? Bora. Gilmar, é pro segundo copo. Bora, Gilmar, bora. Tá ganhando de tu, viu? Esse pilho tá ganhando de tu. Ele vai ganhar. O bicho tá concentrado, geral. Pelinho 4, hein? O pilho vai pro terceiro. Se... Gilmar, acho que não tá aguentando mais, não. É pra cá, Pelinho. Quatro, com isso, né? Rapaz. Todo melado o bigode, Pelinho. Todo melado. O bigode de arame. Quem foi que melou esse bigode de leite? Não. O malado, né? É pra cá, Pelinho.